Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Voltando aqui, mano, segundo vídeo do dia e cara, eu não ia gravar não, mas aí eu tava aqui pensando e falei, cara, mas peraí, se faltam menos de 8 horas no momento da gravação desse vídeo, que hoje é dia 13 de setembro, agora são mais ou menos aí por volta às 17 horas da tarde, o que que eu pensei? Eu falei, cara, vou dar uma olhada no servidor da Tailândia que eu acho que lá já chegou. E já chegou mesmo, então vamos conferir aqui nos detalhes a nova incubadora, agora não é tipo vazamento, é real mesmo, vai ser essa incubadora que vai chegar aqui pro Brasil dentro de algumas horas e a gente já tá trazendo aqui nos detalhezinhos aqui pra você. Então se você se inscreveu no último vídeo ou se você já se inscreveu no nosso canal e ativou as notificações, você com certeza recebeu a notificação desse vídeo. E se não for inscrito, já se inscreve e ativa a notificação também pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Lembrando que em breve aí vai ter o vídeo do salve aí pra galera que tá pedindo salve, é muita gente pedindo salve, galera, vai ser um especial aí, tá? E também vai ter aí o vídeo falando a respeito aí dos dois itens que eu comprei, que provavelmente a gente vai sortear aqui no nosso canal, que é o Game Handle, né? Que é uma espécie de padzinho pra você colocar o celular e jogar, muito bacana, cara, eu achei melhor do que até os próprios gatilhos. E também vai ter também os gatilhos, que eu vou tá mostrando aí no insert também, os gatilhos que a gente vai tá fazendo um review dele, como é que funciona, como é que coloca no celular e tal. E depois a gente vai tá sorteando aqui no canal, então se inscreve e ativa as notificações, sem enrolação, bora pro vídeo, cara. Vamos ver aqui então, é aqui, mano, é pra carregar um banner, só que ainda não tá carregando, tá? Não sei se é minha internet ou se é realmente o servidor que ainda não carregou o banner, tá? Então vou fechar aqui, aqui seria o outro banner também, não tá abrindo aqui, o servidor da Tailândia tá meio bugado, não sei se é o Bluestacks que eu uso pra gravar ou se é o servidor. Então vamos pular todos os possíveis banners que teriam aqui nessa parte. E vamos direto aqui, mano, no Sorte Royale. Vamos entrar aqui, essa aqui é minha conta da Tailândia e tá aqui, mano. Olha essa animação, velho. Caraca, os caras são ninjas. Muito da hora, olha só, cara, que da hora. Os dois aqui, ó, tanto o homem como a mulher, né, aqui ó, são a skin masculina e feminina. Eu acredito que essa seja a última skin, né, aí. Cara, que da hora, hein. Olha só como que é aqui os emblemas aqui, ó, os emblemas não, os projetos, os... É, projetos, né, ó como que é, mano. É uma máscara, a parte de baixo da máscara. Vamos clicar aqui no meio pra gente ver ela aqui dentro. Essa é a masculina, pacote Sombra Dourada, a principal, tá? Tá bugado, mano, não tá aparecendo aqui não. Mas dada a gente vê aqui, ó. Vamos ver aqui no detalhe aqui. Olha só, cara, essa é topzera, mano. Como diz o meu amigo Ferré, quer dizer, meu amigo por consideração, que eu considero, ele nem sabe que eu existo, eu acho, né. Mas tá aqui, mano, olha só, cara, que máscara da hora, mano. Certinha, bem feitinha, bem colada no rosto. Diferente daquelas outras máscaras que ficam saltando o cabelo. Esse esquema aqui, que não é bem uma tatuagem, é uma espécie de holograma direto na pele. Show de bola, show, show, show de bola. Só uma coisa pra falar. Vamos lá, a calça. Olha o detalhe. Mano, agora a Garena tá acertando nas skins. Ela tá fazendo umas skins mais roupas, né, mano? Não é aquela coisa de armadura, meio futurista, não. Agora voltou às raízes. Olha só, vamos ver aqui no detalhe. Sapato, descubra o centro de si mesmo, Sombra Dourada. Olha lá, ó, tipo uma sandalinha, mano. A calça, né? Da hora, mano, vai fazer umas combinações muito loucas, hein? Peitoral, ó. Rapaz! A máscara, Sombra Dourada aqui, ó. O que que tá dizendo? Não vejo nada. Não sinto nada. Esconde capacetes. Ó, maluco. E ela é presa só pela frente, mano. E o cabelo. O cabelão, da hora também. Essa é o pacote Sombra Dourada, né? A principal. Aqui é a feminina. Nossa! Aqui, no caso, eu tô usando a Moco aqui, né? A Moco aqui atrás. Ó. Rapaz! Vamos ver no detalhe aqui, a parte de cima. A máscara, ó. Show. O cabelo, muito bacana também. Os detalhes aqui no braço. Esse holograma na pele também. Show. Olha o cabelo. E ele balança, hein? Será que balança? Ó, balança sim, ó. Um pouquinho mais balança. A máscara. Também, ó. Cada abate conta. O cabelo. Lute, morra. Lute de novo. Aqui é o peitoral, que seria a camisa. Eu vou acabar com você agora. A honra. A calça. Ó, também vai dar de fazer umas combinações boas, hein? Ó, e detalhe. Esse parangoleia aqui da frente que balança, olha. Chique. E o sapato. Bonito também. Dá de fazer outras combinações. Essa é a dourada, né? Que você vai precisar de sete pedras e três projetos. Vamos pra prata. Prata não, é a segunda, né? Pacote sombra marinha, mano. Olha. Rapaz, a segunda skin. Ela... Deixa eu ver se tá no ultra aqui, mano, tá? Vamos ligar brilho e sombra aqui pra ficar mais top aqui. Olha lá. Aí ele liga a animação. Quando a gente coloca no ultra, ele liga a animação. Olha aí, mano. Deixa eu voltar aqui na primeira. Olha, cara. Ela também tem tipo um fogo saindo ali do ombro, ó. Tá vendo? Show, né? Vamos ver aqui, ó. Pronto. Mano, essa máscara parece que tá mais bonita que a primeira. O cabelo, pelo menos, eu gostei mais desse, hein? Olha aí, ó. Que bacana, mano. A calça, ó. Legal que o holograma que sai é da calça, mano. Não é nem do peitoral. Do peitoral também sai, ó. Mas o holograma maior é da calça. Chique, hein? Rapaz, comenta aí se vocês vão tentar pegar essa skin aqui da incubadora, mano. Vamos ver aqui. A feminina. Pacote Aparição Marinha. Olha também, mano. Que da hora. Ó o cabelo. O lacinho ali no balanço. Balança também. Então, provavelmente, quando estiver correndo, vai estar balançando. A máscara. Peitoral. Bacana. A calça. Ó, balança ali na frente. A fitinha aqui na frente também balança. A bota. Né? Vamos agora pra primeira. Essa aqui é que normalmente quase todo mundo pega, né? Provavelmente a que eu vou conseguir pegar vai ser essa aqui. Que ela precisa de três pedras e um projeto. Olha aí, ó. Vamos ver aqui de pertinho o cabelo. Pô, mano. O cabelo não é tão feio, não. É bacana. A máscara é da hora, hein? Parece com a última máscara. A tatuagem eu achei mais bonita do que aquele holograma. Porque afinal de contas, bicho, ninguém tem holograma na pele, né, mano? Não tem tatuagem. É igual essa aqui, ó. Chique, hein? Ó. O Yang aqui atrás. Yang, Yang. Vamos ver aqui. A calça, mano. Essa calça, velho. Tá da hora. Só que ela não tem nada que balança na calça. Você tá vendo? A calça é mais estática. A masculina. Vamos ver aqui, então, a... Aí, ó. Sandália também, ó. Bacana. Na verdade, faz uma combinação legal. E aqui, a feminina. A feminina é uma sombra negra, mano. Nossa, só que bacana. Balança a fuleiragem do cabelo. A calça. Vamos ver se a calça tem alguma coisa que balança. Tem a fitinha que balança. A masculina não tem, só as femininas. Olha aí, cara. Caraca, meu irmão. Show, né? E aqui é o projeto fantasma, que é adquirido no software real. E a animaçãozinha novamente. Ah, maluco. Bonito demais, hein, cara? Vamos ver aqui no diamante royale, tá? Essa aqui também. Ouro royale. Ainda tá a mesma. Falta ainda 33 dias. 4 dias. E aqui, né, mano? Olha só que da hora, velho. Galera, eu queria muito que a Garena lançasse... É tipo um emote de acordo com a animação que o personagem faz aqui, né? Por exemplo, ó. Quando a gente vem aqui, ó. Ó, se eu voltar aqui, ó. Essa animação aqui, ó. Isso aqui deveria ser um emote. Pense. Mas comenta aí, galera, o que você achou do novo... Do novo... Da nova incubadora do Free Fire, galera. Comenta aí, comenta aí, valeu? É um vídeo rapidinho, galera. Só pra trazer aí. Então, não se esquece de se inscrever aqui. Ativar as notificações pra você não perder o grande vídeo que tá vindo aí. Que é o vídeo dos salves aí pra galera, beleza? Eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. E eu fui! E aí